Refrão Quarto Sexta menor Sétimo No caso o refrão A primeira parte que eu não fiz, mas tem A bemolca é tônica Quarto Sexta menor Sexta é aquela melodia A primeira Ou A primeira parte tem A melodia canha A segunda parte para em Sol bemol e a sétimo A primeira parte